Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou testar esses dois kits lindos de canetinhas da linha Mega da Atriz, a marca da qual eu sou embaixadora e vamos conhecer esse kit com 12 canetinhas com a ponta retrátil e este outro kit com 12 canetinhas bicolores que somam um total de 24 cores elas possuem ponta cônica que eu simplesmente amo vou começar mostrando para vocês então essa caixinha de canetinha hidrocolor que tem a pontinha retrátil como eu disse, são 12 cores a embalagem é muito bonita a cor da embalagem é bem forte, bem chamativa tem um visorzinho aqui e as cores realmente parecem que vão ser bem vivas e vibrantes diz também que aperta, afunda e não estraga a pontinha isso é muito bom gente, o preço médio desse kit aqui você vai encontrar por R$25 olha só olha gente, que legal elas tem as tampinhas transparentes olha gente, que bonitinhas olha o corpinho delas as cores são bonitas eu achei interessante a tampinha ser transparente vamos pegar uma aqui para a gente conhecê-las bem de partinho olha só gente, que bonitinho o corpinho dela é todo decoradinho corpinho no formato circular aqui vem escrito Tris Mega Hydrocolor vem identificação das cores olha só que legal está escrito preto tem um detalhe aqui também tem os desenhos aqui de ondinhas olha só que bonitinho a tampinha é transparente como eu comentei com vocês olha só a pontinha dela pontinha normal de canetinha olha que legal gente afunda, viram só afunda que legal isso é muito interessante bom, agora vamos ver as cores todas no papel essas cores todas vibrantes então, bora testar bom gente, então eu começo testando essa canetinha na cor rosa gente, eu tinha uma dúvida aqui comigo sabe será que na hora que eu fosse escrever ou pintar a ponta dessas canetinhas iriam afundar? mas não gente ela não afunda nem na hora que você está escrevendo e nem na hora da pintura olha só que legal é uma caneta confortável de escrever e as cores são lindas para você que é novo por aqui é a primeira vez que está assistindo o meu vídeo e gosta demais de assistir vídeos de pen test de canetinhas de canetas esse é o canal certo para você então não perde mais tempo clica no botãozinho aqui inscreva-se e ativem também o sininho de notificação prontinho pessoal olha só eu terminei aqui antes eu quero fazer uma observação lembra no começo do vídeo que eu comentei com vocês que o corpinho dela é redondinho só que aonde a gente segura aqui é triangular olha que interessante está vendo ela tem uma pega triangular eu gosto desse jeito triangular assim porque ela adere melhor ela tem uma pega boa e sua mão não fica escorregando então é bem legal olha só gente só uma observação tá vendo vamos lá para as cores então olha só as cores pessoal é o que está escrito na embalagem as cores são realmente vibrantes são fortes olha só uma canetinha bem pigmentada eu gostei olha fiz até as bolinhas para vocês verem melhor as cores vou mostrar para vocês se passam ou não por trás da folha olha só vamos ver olha só gente elas passam bastante olha fica bem marcada aqui já não consigo escrever eu acho que aqui perde essa folha né no caso mas gente é uma canetinha muito boa ela tem uma boa qualidade olha que lindo eu gostei o que vocês acharam desse primeiro kit já comenta aqui para mim que eu quero saber tá bom vamos agora conhecer o outro kit temos aqui então o kit de canetinha bicolor olha só aqui também tem os visores e aparenta né gente ser cores vibrantes também isso a gente vai ver já já super lavável olha só 12 canetinhas que dá um total de 24 cores pontinha cônica como eu disse eu amo demais porque a gente consegue fazer o traço fino e grosso fazendo letrins fazendo títulos decorando o caderno e deixando ele muito lindo né então vamos conhecer que eu estou super ansiosa para ver a qualidade dessas canetinhas também ai meu Deus estou muito ansiosa uau olha só que legal gente olha o corpinho dessas canetas que lindas eu amei ai meu Deus ah ela está no plástico ah mas eu achei elas bem firminhas ali dentro da caixa olha só que legal bom enfim vamos pegar uma então para a gente conhecer ela bem de pertinho aqui para mostrar para vocês deixa eu colocar aqui ah pessoal o preço médio desse kit que você vai encontrar por aí é de 40 reais tá bom então vamos pegar uma bem de pertinho para a gente conhecer olha só que corpinho bonito dessas canetinhas gente é bem decoradinho né o corpinho é todo circular é uma canetinha bem gordinha eu achei o corpinho lindo aqui tem umas ondinhas do outro lado também aqui em cima da canetinha está escrito assim tris mega hidrocolor e olha que legal vem o nome das cores esse lado é o azul claro e do outro é o vermelho a tampinha da canetinha é transparente olha só ponta cônica do lado azul que bonitinha do outro lado a pontinha cônica do vermelho então a gente vai ver isso na prática e vou ver todas essas cores que prometem na embalagem então vamos lá bom pessoal comecei então aqui testando a canetinha de cor azul gente essa primeira pontinha já percebi que ela é bem confortável ela tem uma ponta cônica muito macia ela desliza assim com bastante facilidade na folha sabe e é uma caneta gostosa de escrever sabe aquela caneta que você pega e fala nossa que canetinha boa para escrever e gente vocês sabem né que eu amo demais as canetinhas de ponta cônica ah mas por que Yara é bem simples eu vou explicar para vocês porque ela faz traz para a gente ela possibilita fazer o mesmo efeito que uma brush pen faz que é o traço do letrem o fino e o grosso só que assim gente de uma maneira mais rápida e fácil de fazer é uma pontinha rígida então você vai ter mais facilidade na hora de virar sua mão fazer o fino e o grosso é muito mais prático essa é a verdade tá galera eu quero saber de vocês vocês querem que eu traga aqui no canal títulos decorando o caderno com esse kit de canetinha da atriz comenta aqui Yara traz o vídeo de títulos com a canetinha da atriz de ponta cônica tá bom que eu estou de olho nos comentários ah e olha só se você ainda não deixou o seu like no vídeo deixa aí por favor porque aí eu vou entender que vocês gostam quando eu trago esse conteúdo de pen test de canetinhas de canetas tá bom então foca aí deixa o seu like para mim tudo bem esse não é o primeiro kit de resenhas que eu trago da atriz não tem um outro vídeo aqui no canal que eu fiz o pen test de três kits de canetinhas se você não conferiu esse vídeo vai lá conferir que tá lindo eu vou deixar o link fixado aqui em cima nos cards e também na tela final desse vídeo eu te espero lá depois que acabar esse vídeo hein prontinho olha só gente as nossas canetinhas bicolor testadas aqui realmente é o que promete na embalagem olha só as cores são fortes vibrantes olha só isso que coisa mais linda olha gente vamos ver se passou por trás da folha olha só gente quase nada elas passaram menos ainda do que as canetinhas hidrocolor olha só isso ficou uma leve sombra mas ficou bem menos do que a outra canetinha não é mesmo o que vocês acharam quero saber a opinião de vocês qual foi o kit aí que mais chamou sua atenção que você mais gostou bom eu espero demais que vocês tenham aproveitado tenham gostado da resenha que eu apresentei pra vocês hoje então um super beijo eu te vejo num próximo vídeo tchau tchau